F, total, não sei, T1 plantou a C4, é 2x1 aqui meu amigo, deixa eu dar um pause na música também, mas é JT contra o mundo, C4 foi plantado e é maluco em Malves vindo aí no 2x1 e tá lá meu amigo, o primeiro ponto é do time brasileiro, é da T1, 1x0 aí pra cima da extra salsa e vamos no silêncio da noite, às vezes imaginando e nós dois né, estamos aqui aguardando a partida começar, enquanto isso vamos cara, vamos aqui no improviso, sem som, sem nada, vamos diretamente aqui das imagens da stream e da ESL né, e aí daqui a pouco eles mandam aí a clean feed e a gente bota direitinho, 1x0 pra T1 que vem de XNS, maluco em Malves, PRT e pesadelo, e também BTT né mano, BTT aí nas costas dos meninos, Kappa Pride, do outro lado extra salto que vem aí de Mark, Fing, Flop ou CJT, a T1 já vem aí pra tentar o segundo round no site da Awa, já consegue levar por ali o OC, o Mark Vinga, com aqui um em cima do XNS, eu sei que a imagem não tá ideal meus amigos, mas daqui a pouco a gente vai arrumar, Fing tá por ali, estamos vendo o único jogador armado do extra salto, ele consegue a eliminação, quase se machuca ali o maluco, mas consegue a vingança cara, 3x3 agora round perigoso ainda pra T1, mano, opa, muito obrigado senhor, bestdoc pelo seu sub meu mano, estamos juntos demais, eu acho que isso aqui, ué, o que que aconteceu aqui, velho, bugou o stream elements, bugou foi tudo, tá tudo errado hoje, mas tá indo ó, meu amigo, 3x2, parei de prestar atenção no jogo por um momento, o jogo já ficou esquisito, vem agora a entrada aí do pesadelo, pelo Xuxa já tentando machucar, 1 de vida pro Mark, que pesadelo, não consegue a kill, é eliminado, agora o maluco x3, maluco, levou o primeiro, mas o JT consegue a vingança e é ponto, dá extra salto, 1x1, tudo igual. Muito obrigado hein, bestdoc, tamo junto meu mano, obrigado pelo seu sub aí ó, estendendo a inscrição dele por mais um mês, tamo juntasso, velho, eu não sei, mano, tá muito com cara de bait, tá meio esquisito isso aqui, mas tá certo, não sei, por algum motivo tu tá aparecendo aqui no, na overlay, velho. O som do jogo, não tem um som por enquanto, não tem um som, guys, estamos aqui improvisando, improvisando a stream gringa, velho, ainda não passaram a cliffhanger, eu tô pegando a imagem direto lá da stream da ESL. Ó, forçado da T1 que vem agora para o Nip, já conseguindo a primeira kill, o flop vai trazendo 1, 2, 3 jogadores, o flop veio quente nesse começo de jogo, apesar dele não vai tentando trazer 1 de volta ali, mas aí a kill é de novo do flop, 4k pra ele, meu amigo, que que é isso hein, na verdade é isso mesmo, 4k pro flop, velho. Efson, por enquanto, por enquanto, por enquanto, estaremos aí, de volta, muito em breve, muito, de volta em breve também. T1 ganhou o pistol, T1. E perdeu o forçado, nossa senhora, não deu tempo ainda, né, guys, não deu tempo de implementar o batatismo ainda, cara. Ainda não deu tempo, né, mano. Acontece, cara, a gente perde o forçado ali, pá, não sei o que, o time é duro, dá que só salto, lembrando que esse mapa é escolha da T1, tá? E quando der tempo de implementar o batatismo, ele deve ter chegado ontem lá, né, velho. Ele deve ter chegado ontem, não deu tempo nem de nada direito. BTT de coach, ô, Ruanes, BTT de coach. Muito obrigado, Felipe, pelo seu follow, estamos juntos. Estamos aguardando aí as imagens do Clean Feed pra voltar com som, por enquanto não temos som, guys. Estamos aqui direto na stream gringa, né, fazendo aí um bem bolado gambiarra pra gente não perder nada, velho. Mas daqui a pouco tem o Clean Feed aí pra vocês, tá? Round Eco, agora da T1, mas é aquele aqui que dá pra comprar o One Eagle ou outra. Estamos no 5x3 já, foi spotado por ali o pesadelo. Não consegue kills aí. O time brasileiro agora vai tentando aí adiantar jogar. O PRT é punido pelo Feng, 4 não, 5x2 pra Ex-Rossalto. Eles não perdem esse tipo de round, cara. A Ex-Rossalto é um time que joga certinho, cara. É muito chato jogar contra eles, né, velho. Eu lembro, nossa senhora, eu lembro quanta PEN sofria pra jogar contra a Ex-Rossalto. A T1 não, a T1 tinha um estilo de jogo diferente. Opa, saiu o Clean Feed, hein. Eita, tá vazando tudo. Meu amigo. O que que tá acontecendo aqui, cara? Pelo amor de Deus. Eita, eita, eita. Eita, vou ter que tirar de novo daqui. Meu Deus, tá travando tudo, cara. O que que é isso? Estamos voltando, estamos voltando, estamos voltando. Ainda tá sem som por algum motivo e não é aqui não, velho. Opa, agora sim. Agora sim, estamos com som aí. 3x1 pra Ex-Rossalto, a gente já tinha visto isso, né? Então, não perdemos muita coisa, não. Deixa eu aumentar dois centavos aqui, clicar no ao vivo aqui. Automático. Eita, a internet tá F hoje, mano. Vou botar no 1080, se começar a travar, vou trazer pro 720 de novo. Mas estamos indo, estamos indo. Vamos lá, guys. Live precária, gostamos. É isso, é isso. Vamos lá, ó. Agora sim, com som, vocês estão ouvindo, né? Estão ouvindo aí? Tá bom o som? Precisa aumentar mais ou precisa aumentar menos? Tá tranquilo? Pronto aí. Olha o XNS, hein? Olha o XNS, trazendo a primeira aqui, mas o pesadelo foi vingado e o OC traz o PRT também. A gente não pode sorrir por um segundo, velho. Que os caras já vêm dando bala na cara, né? Tá baixo ainda, mano? Ué? Deixa eu ver se consigo aumentar aqui no Windows. Tem certeza que não pode? Não pode, velho. Não pode. A câmera, né? É, os campeonatos... Esse campeonato tem regras restritíssimas aí, velho. Nossa senhora, o que que foi isso? É. Parei de prestar atenção por um momento e... Por um momento... O... A desgraça aconteceu. Muito obrigado, Rakael. Pelo seu folo, estamos juntos, meu mano. Então é isso, guys. Concentra agora, hein? Vamos concentrar no jogo aí. Vamos empurrar a T1 no começo não muito bom do mapa da Inferno. A Extro Assalto faz quatro já de CT, velho. T1, vem. Eita, vai vir duas HE no maluco agora. Não tem. Ainda bem que não tem. Mano, o maluco tá bem, hein? O maluco tá bem, cara. Eles estão desconfiando. Eles estão desconfiando. Então não tá tão bem assim, não. O HE no meio já deixou o pesadelo com seis de vida. O C já vai trazendo aí a kill. Finalizando ele. Agora 5x4. Se o maluco ficar por aí, pode ser que ele tenha um... Olha o... Olha o maluco! Olha o que eu tô te dizendo, meu parceiro. O maluco vai trazendo aqui um em cima do JT. Agora 4x4. Não tem aquele smoke pra passagem, mas pode chegar no bom site, ó. Já são dois jogadores da Extro Assalto por aqui que vão tentando acertar. Ah, tem smoke, sim, senhor. O que é que você tá falando? Zikei aí é a smoke, mas aí a Tio Mano vai indo, vai indo. Pode plantar. Opa, Malbis vai trazendo mais um. 4x3. Agora a vantagem é brasileira aqui. No after plant. Só tem que ter cuidado pra não tomar essa kill de costa, pelo amor de Deus, velho. Flop tá vindo aí com oito kills. O Mark tem quatro. O Ossi tem quatro também. E o time da Extro Assalto, todo mundo baludo, todo mundo quente. Vai vir pra esse retake porque sabe que a Tio Mano não tem o colete, né? E vem aí, ó. Dois pelo caixão. Já vai abrindo o Malbis. É punido. Tem jogador na tripla ainda. Não pode sair dali. Cai mais um lá na base. Cendeu. XNS é eliminado. E agora PRT sozinho pra tentar os disparos. Mas não finaliza. Deixou com nove de vida a você, mas não teve como. É ponto da Extro Assalto de novo. 5x1, mano. 5x1, velho. E se você não viu, eu não sei. A Clean Feed não mostra. Mas você sabe que a gente tá esperto aqui pra pegar todos os replays. MT pro PRT, hein, velho. Velho. Tá esquisito hoje. Tá esquisito. Mas vamos lá. Watch One. Hum, o pesadelo olhou o cantinho do muro. Mas o flop já tava ali pra vingança. E o Ocitraz mais um. Não dá pra sorrir por muito tempo, cara. Infelizmente, velho. A gente vai sendo punido aí em cada trocação. E tamo na desvantagem de novo. É um 4x3, mas são dois jogadores só aqui no Pomb, ó. O PRT tá ali pelo tapete. Tem gente vindo pelo Xuxa também. A Tron tá preparada pra entrar. O XNS já foi punido pela HE. E tá ali na areia. É eliminado que era o fim. O PRT consegue aqui. Agora tá pressionado ali debaixo. Mark consegue a finalização. Tem mais um por ali. Mark vai fazendo chover. Bala, meu amigo. O que que é isso? Na última bala da Galil, ele acerta um HS, velho. O que que tá acontecendo, mano? Ele já tinha... Ele já tava desistindo de atirar, cara. Pelo amor de Deus, mano. 6x1 pra Extra Assalto. E vem o primeiro pause da partida, hein? T1 pede o primeiro pause. Tem que conversar, mano. Seis pontos, assim, de CT do nada. Já é muita coisa, velho. Já é preocupante. É pra ficar esperto. Não pode deixar os caras gostarem do jogo, né? Um salve pro Ace Ventura, que acabou de chegar. Tamo junto, meu mano. Seja bem-vindo aí, cara. Olha o... Olha a movimentação, hein, cara? Esse é o jogo que é duro de ver, mas é bonito de assistir, né? O fã do CS aí fica abismado com a qualidade do jogo que vai ser mostrado aqui. Principalmente por esse CTzinho da Extra Assalto, velho. Os caras tão jogando simplesmente um CS bonito, ó. Já vai trazendo aqui o Mark por aí. Não começa bem de novo. O round pro time brasileiro. O XNS foi eliminado. Agora tá com pouca vida. O Mark 5 de HP faz uma granadinha lá. Ou não. Ou não. Ou não. Entrada na A. Tem Molotov pra cima do Fing. Spota ele, PRT. Spota ele e elimina. PRT vai trazendo dois jogadores. Tá por ali ainda. O Alci consegue a vingança. Mas é 3x3. O Alci traz o maluco também. E agora tá doído, hein? O Mark ficou... O Mark tá aí ainda. Tem do começo do round, cara. Tem do começo do round, velho. PRT no clutch agora, meu amigo. Já levou dois. Precisa... Do próximo round. 7x1 de cada dia pra Extra Assault. Tá tentando, velho. Tá tentando, mano. Tá parecendo que a cada round estamos chegando mais perto. Mas os caras tão muito baludos, velho. Já recebeu sua peita da T1? Ainda não, Ex-Ventura. Ainda não. Ainda não recebi a peita da T1, velho. Recebi da GodSense, né? Recebi da Pain. Ô, T1. Chama nóis aí, velho. Inclusive... Brincadeiras à parte. A camisa da T1 tá muito bonita, hein, mano? Essa pretona aí, cara. A camisa é meio... Meio... Vantablack, tá ligado? Você tá ligado o que é Vantablack? É aquele preto que é mais preto do que os pretos normais, velho. Eu não sei se é Vantablack mesmo, mas... Mas é... É um preto bonito, velho. Tipo, o logo fica meio... Refletindo no preto, assim. É bem da hora. Atomic, quando que a Pain joga? Boa pergunta, hein, ô, John? Não sabemos ainda. E os caras tiraram o som de novo aqui do Clean Feast, cara. A Pain deve jogar... Acho que semana que vem eles vão jogar a Fireflow... F***ing... 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 Tá com delay, não. Hoje, não. Só o delay mental. E esse sempre tem, né? Muito obrigado, Artuzinho, pelo follow. Estamos juntos, meu mano. 7x1 para Extra Assault aqui no mapa que foi escolha da Team 1. Começo de jogo... Duríssimo, hein? Mano... Coragem! Nossa Senhora! Quase a vingança veio! Mas aí o flop já vai achando mais um jogador. A Team 1 tá jogando bem separada, hein? Bem separada. Vem a entrada agora no bombsite da B. O JT já vai fazendo o molotov para segurar o avanço. Que isso? Tá queimando o Alcê! E aí vem a explosão do time da Team 1. Tem passagem. Esse GNS vai trazendo aqui um em cima do JT. Sabe da posição do Alcê que já cai também. Mas o flop vai saindo do meio das sombras para trazer dois. PRT de novo no clutch. Mark e Feng contra a PRT. Ele ainda não plantou a C4. Agora sim clicou, mas... Não sei se ele sabe de onde vêm os caras, né, mano? Pode vir de qualquer lugar, velho. Tentou beitar a informação ali, mas o PRT foi para se esconder para a triple e foi escutado, ó. Câmeras milionárias do Turs aí na movimentação. O PRT foi explotado. Abriu para tentar para cima do Mark. Mas não teve como. É ponto. Dexos assaltos de novo. 8x1. Eu vou falar, mano. Tem que pausar de novo aqui, hein? Tem que pausar de novo, cara. Achar round de TR nessa inferno é muito importante, mano. A gente viu aí, né? Estamos assistindo muitos infernos no Major, né? Rolou fúria, rolou astralis, rolou fúria contra astralis, se duvidar. Cara, round de TR faz falta, velho. Faz falta, mano. O flop estava no Valorante, estava sim. O flop estava no Valorante e saiu, não sei por quê. Acho que ele, não sei. Não sei se ele era, tipo, se ele não estava bem ou se ele quis voltar para o CS mesmo. Flopou, né? Olha o Medzeira, olha o Medzeira aí. Primeiro aqui, de novo aí, vai para o time da Extra Assault. Mas no flop está 15 barra 2, cara. Não flopou, não, velho. Nossa, 16 barra 2, cara. Ele não morre. O JD vai trazendo mais um por ali. O Fing está procurando costinha, mas... É um round que mal começou e já vai acabando esquisito, cara. Dois jogadores visos para a T1, na XNS, PRT. Os dois com 100 de vida. Mas num round que, cara, eles precisariam entrar nessa B sem perder ninguém para jogar o 3x2. E sem perder muita vira também. O flop está aqui, ó, só esperando para abrir, só esperando algum sinal. Vinha a primeira smoke, agora a Molotov é para a tripla, mas o jogador está onde? Está no BTT, cara. Está no BTT, rasgado pelo PRT, velho. Não é a vingança, não. O JD consegue trazer o XNS, agora PRT de novo no Clutch. Vai tentando plantar C4, pouco tempo. Três jogadores. PRT, mais aí do Fing. Vem das costas, cara. Mais um. Mais um ponto da Extra Assault, mano. 9x1, e pelo amor de Deus, meu amigo. Que jogo duro, hein? Mano, o que que o flop está jogando aqui, viu, guys? 16 barra 3, mano. 16 barra 3, velho. E o Mark também, em 12 barra 2. Que que é isso, mano? Bugou, né? Bugou o scorebot deles aí. Nossa, e o Malbis estava anti-flash ainda, cara. Mano, nada está dando certo para a gente, hein? O Malbis estava anti-flash, mas estava um pouco isolado aí. Não veio a vingança. A gaezinha machuca ainda mais aí os jogadores brasileiros. Estão tentando de novo explorar esse bombsite da B. Mas, mano, está bem difícil, cara. Bem difícil da T-Mana achar round aí. Parece que não tem... Não está tendo chance em nenhum dos rounds, ó. Pesadelo pode trocar de arma com o maluco, né? Pega essa WP aí, dá uma AK para ele. E tenta jogar aí nesse 4x5. Ainda assim, ainda assim, está difícil, velho. Três jogadores aqui na B já. Está aí o segredo de ganharmos outro major. Fazer um put-camp do Valorantes, né? Eu já ouvi isso, hein, mano? Eu já ouvi isso que, tipo, o cara joga Valorantes quando volta para o CS. Parece que o CS é mais fácil, né? Pô, parece que você volta meio que treinado. Sei lá, mano. Sei lá. O contrário, né? O Valorantes parece que é mais fácil que o CS. Olha a passagem da T1, hein? O JT está esperto por ali. O Feng vai trazendo o PRT. O JT não sabe para onde olhar, mas já consegue a kill. E traz mais um. Ai, todo mundo. 10x1, pelo amor de Deus, velho. 10x1 por extra salt. Só no primeiro mapa, no primeiro half aqui de CT. Os caras vão dominando a Tint, velho. Como é que ficou as apostas aqui, hein? Nossa, hein, mano? Eu esqueci de fechar as apostas. Os safados vieram tudo para cima da extra salt, cara. 52% para extra salt, mano. Mano, é forçado a T1, né? Se tem round que a T1 gosta de ganhar, é forçado. Olha a entradinha, hein? O Mauve já deu uma. Mas o JT, o que é isso, JT? Sentou o dedo no mouse. E o JT já traz quatro jogadores. E parece que nada, nada vai ter de certo. Toma, né? Ace, pelo menos, não tem. Pelo menos o Ace não tem. Mano. XNS contra o mundo. Ih, XNS contra ninguém. Tá difícil, velho. Eu não sei o que tá acontecendo, mano. Muito obrigado, seu Caio, aí, pelo... Seu follow, mano. Tamo juntos. Não sei o que tá acontecendo, cara. É que sua salt simplesmente tá jogando fácil, velho. Blue Week também. Obrigado pelo seu follow. Tamo juntos. Sejam todos bem-vindos aqui pra acompanhar a T1. Na última... Eu disse última temporada da ACA Premiere, hein? Depois dessa, não tem mais, velho. Ou seja, quem for campeão aqui, pode dizer que foi o último campeão da ACA Premiere, velho. T1 veio pra entrada rápida. Agora no meião, pode passar de pelo Xuxa. O Feng já vai fazendo o Molotov. Tem jogador passando o Feng ali. Escondidinho. Mark leva cego. Como assim? Mas vem a vingança. Duas kills pra T1. E o bombe da ACA está aberto. Esse round a gente não perde, velho. Esse aqui a gente não perde. E eu não tenho nem medo de zicar, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, velho. 3x2. 3x2. 2x2. Pesadelo. Consegue trazer um. É pesadelo. Ixns contra o C. Flop. Xns escondidinho no bombe. Vai se aproximando o C. Mas acerta a bala. Pesadelo agora. Não. A bala foi difusada. O counter-terrorista ganha. Lindo ou sim. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. O que é isso, cara? Olha esse cara. Eu ando. Pelo amor de Deus. O que é isso, cara? Até... Mano, quando parece que vai dar tudo certo, cara. Dá tudo errado, velho. Dá tudo errado, velho. MBR joga hoje. MBR joga hoje. MBR joga meia-noite. Meia-noite, guys. Esse é o último campeonato. Esse é o último campeonato. Porque vai ter um novo formato, né? Esse campeonato vai mudar de nome. Vai se chamar ESL Challenge. O ESL Challenge vai dar vaga na ESL Conference. ESL Conference e a ESL Conference da vaga na Proliga. Ou seja, meio que tem mais uma divisão, tá ligado? Olha a pokebola, hein? F Dreamhack também. Exatamente. Dreamhack não vai mais existir. Nossa senhora. Essa aqui era importante. O mana se quadrupou ali no colo. No colo do flop. Mas o pesadelo tá bem, hein? O pesadelo tá bem. Tem 50 segundos ainda pra jogar. Tinha um ano aí. Talvez eles desconfiem. Que pode ter passado um dos jogadores. O flop não tá muito preocupado com as costas, não. Olha, ele vai avançando no meião. E consegue trazer mais um aqui. Agora sim. Agora sim. Ele foi desconfiou, né? Conseguiu trazer mais um. Cai também o PRD. Agora o pesadelo X2. Ele sabe. Ele sabe de onde vem. Se quiser, eu ia pra A ainda, mano. Ia pra A. Mas ia ser muito alácio também, né? Será que hoje tem clutch do pesadelo? Ei, ele contra Mark e Feng, hein? Os dois vindo juntos ali pela banana. O pesadelo tá esperando alguém vindo da base. Já fizeram a primeira granada. Vem smoke também. Agora esse smoke deixa aí... Muito mais difícil a vida do pesadelo, hein? Tem que decidir qual o melhor ângulo pra buscar esse duelo individual. Feng vai se aproximando por ali. Vai vir smoke pra secuar também. O primeiro vai passando. Clicou, mas não fez. Clicou, mas não tá defusando. Desconfia. Mais um clutch perdido aí pela T1. A gente vai para 13 pontos pra Extra Assault. Um pra T1. Tem que fazer o dois. Se não, é só pensar no próximo mapa, cara. Esse aqui nada deu certo. A Extra Assault simplesmente vai sendo um paredão aí. pra cima da T1. DreamHack vai ser o quê? A DreamHack eu não sei o que vai ser, mano. Eu acho que só acabou mesmo. Eu acho que vai ter outros campeonatos da ESL, supra. É, mano. É difícil. É difícil jogar com os caras, velho. O UC tá dando umas balas... Nossa Senhora também. Só mudaram o nome porque a DreamHack dava vaga pra Pro League. A DreamHack não dava vaga pra Pro League. A DreamHack dava vaga pra IEM, geralmente. O único campeonato que dava vaga pra Pro League é a Premier. Mas... Isso... Não dá mais, né? Não dá mais já faz um tempo. Quer dizer, na última temporada já não deu e nessa também não vai dar. É isso, amigos, hein? Então vamos aí para um primeiro tempo de abalo. Tá sozinho o PRT no mundo. T1 simplesmente não conseguiu encontrar aí seu ritmo de jogo e... Cara... É a estreia, né? Tipo, tudo bem. Você pode ter aí... É... Um mapa que você tá vendo que não tá entrando legal ainda. O Feng tá aí conseguindo a última kill. Mas vamos esperar um segundo mapa melhor. Ainda não acabou, hein? Ainda não acabou. T1 vai passar pro lado do CT e a gente vai pra um rápido intervalo comercial. Então se você puder segurar 30 segundinhos, você vai tá apoiando essa live. E eu agradeço demais, hein? Já voltamos aí, guys. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. But I'm much better with the 5-7 than you are, Elias, and I got 34 entry kills last week, and I should actually be playing B-Site. I'm much more useful over there. What grade did you get this week? Uh, I got a C. That's not too bad. Right? Let's go. Nope. Gotta go. If you want to know what you're good at, and, well, also, what you suck at, check out csgohub.com. Coming! 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 Calma e Brasileirinho, porque nada está acabado. Já vem dominando a banana aqui no comecinho de rounds da Exo Assalto, que na B é só o Malbis. E mais ninguém, ó. Quatro jogadores CTs. E lá no B-Site da A, o Malbis está sozinho aqui. Tem que torcer para, tipo, explotar os caras e se proteger bem, né? Encurtando a distância aí, a Exo Assalto, o Malbis já vai voltando para a base também. Não chamou ainda o backup, mas tem aquela... Pegou uma granadinha no chão, não pegou? Ou não pegou? Eu vi uma granadinha no chão, cara. Opa! Opa! Trocação ali acontecendo. O Malbis deu uns tapas no Mark e sai um pouco miado, mas ainda assim, nenhum aqui, ó. Nesse segundo pistol round, hein? Pode ser um Ritek 5x5 por ali, tá? Você tem que levar ele. Tem que levar ele. Vem o Ovest Bing. Acabou caindo na Sons no Mark ali. A vingança veio. Dois por dois. Três pra dois. Quatro pra dois. No Malbis está sozinho no mundo agora e cai por último. Quinze pra Exo Assalto. Um pra T1. É a bala. Nada vai dando certo aqui pro time brasileiro. Cara, eu tô falando, mano. Ainda não deu tempo de entrar, né? No clima do batatismo a T1, cara. Não deu tempo, velho. O BTT chegou. O Sipá chegou ontem. Deve estar dormindo ainda lá do... Do voo, velho. Sipá não deu tempo nem de conversar com os caras. Nem de conhecer. Não sei nem se já chegou lá na cidade lá do... Eita, e o servidor caiu. F. Eu não acredito. Eu não acredito que o jogo acabou, velho. Nossa, mano. Eu acho que deu aquele bug da Gullt V que o último round acaba antes da hora, velho. Nossa senhora, mano. O negócio tava tão feio que eles não quiseram...